E aí, que vai muito bom, tá, gente? Aê, estamos ao vivo! Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem for assistir em outros horários, eu tenho uma imensa satisfação em transmitir essa live, porque, pessoal, a gente está trabalhando muito tempo para um projeto que traz muita satisfação, mas muita satisfação, que é um projeto chamado Ciência e Cultura, Vamos Brincar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse projeto, porque os projetos são todos construídos por pessoas. E já aproveito a oportunidade para deixar a minha homenagem a todas as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, dessa construção tão bonita que vai estrear no sábado. E também vou passar a palavra para os nossos convidados da live de hoje. Se você está assistindo a gente, por favor, curta o canal do Nós Somos, curta o canal do Osh, que é onde vai ser transmitido esse conteúdo, curta o canal do Bola. Bom, enfim, aqui é uma curtição geral, beleza? Pessoal, vou passar a palavra, primeiramente, para a nossa querida e amada Elaine. Elaine, quem és tu na fila do bandejão? Essa é uma pergunta clássica do Nós Somos a Ciência. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e contextualiza a nossa audiência para a importância dessa cidadã brasileira. Boa noite, Will. Boa noite a todo mundo, a Jaque, quem está nos ouvindo, o pessoal do Osh, daqui de São Paulo, do Paraná, toda a galera que está aí com a gente. Eu sou historiadora de formação, fiz magistério, estou fazendo mestrado agora na UTF-PR, estou trabalhando no programa WASH, Workshop Aficionados em Software e Hardware, já há sete anos aí, com uma grande equipe, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, participando do nosso Conciência, por essa iniciativa tão importante, de trabalhar essa linguagem da comunicação científica. Vocês têm trazido vários temas, uma diversidade, em especial hoje, trazendo essa temática da ciência e da cultura, que a gente pega um outro público, a gente fala que é um público intergeracional, as crianças, os jovens, os adolescentes, tem uma oportunidade. Imagina, Helene, a gente que agradece a sua participação. A Helene, que é uma grande líder do projeto, e ela organiza bravamente as pessoas, mas é claro que a gente precisa de arte também, nesse momento tão difícil da nossa sociedade. E eu pergunto para a Companhia Bola de Meia, para o Celso, minha querida Jaque, quem são vocês na fila do teatro? A gente quer saber do Bola, conta um pouco da história do Bola pelo Brasil. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, nós somos dois, assim, utópicos. A gente diz para as pessoas que nós queremos algo muito simples nesse mundo, mudar o mundo. A gente só quer isso, a gente só quer transformar no mundo melhor. Encontramos no teatro, na música, nessa organização aqui, social e cultural, de natureza cultural, que é a Bola de Meia, um caminho para fazer isso. Foi uma ideia, né? Vamos reinventar a forma de viver, a forma de trabalhar. Então, aproveito e pedir licença aqui aos queridos e amados Victor Mamana e Eleni Tosi, que já nos conhecemos há alguns anos no Ministério da Cultura. E a você, o Will, Rafael, Procópio, toda a equipe do Nós Somos Ciência, que a gente curte muito, e toda a equipe do Programa Wash. É um grande prazer, é uma alegria imensa fazer parte dessa equipe de gente que também quer mudar o mundo, né? Pois é. A mudança do mundo, Celso, ela pode vir de várias formas e vocês sempre encantam o mundo com a música. Fala um pouco mais sobre isso. Então, Bola de Meia tem essa meio missão, assim, né? Quer dizer, a gente leva uma coisa boa para o mundo através da música, através do teatro, através da cultura popular, então, através das cantigas de roda, que são bem legais, né? Então, a gente tem esse propósito. E aí, a gente está unindo agora com essa questão da ciência também, né? Que a gente está nessa era agora de computadores e de lives e de se adaptar a essa forma de comunicação, né? Então, a gente está também se reinventando nesse processo todo, mas sempre com esse lastro cultural que a gente tem, que é a nossa cultura brasileira, que é a nossa cultura de folclore, né? De cultura popular, né? Que é bem legal para nós, né? Elane, você há tanto tempo trabalha com diversos temas e você conhece como ninguém a realidade das populações, a realidade de locais longínquos do nosso Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória de vida, que é muito importante e que traz tanto para o Projeto Wash. Então, né, Will? Eu comecei cedo, né, na Lida aí, trabalhando, e já adolescente, né? Com muitos jovens, começo a trabalhar hoje. E eu fui para o caminho das políticas públicas, né? Então, desde os anos 90, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com programas, projetos e ações que envolvem essas temáticas, né? Cultura, saúde, educação, comunicação, inclusão social, e construindo com esse Brasil, né? Para que a gente tenha esse estado de direito, de políticas públicas que funcionam, né? E nos últimos sete anos, eu tive essa alegria de vir trabalhar com essa temática de ciência, né? E com a popularização da ciência, essa iniciativa que veio, né? Isso é uma política pública, né? Tem uma estratégia nacional de ciência e tecnologia. E teve um cientista aí muito preocupado em levar a sério essa política, né? Idealiza esse programa, que é o WASHI, e a gente está nessa rede, construindo a várias mãos essa proposta, nessa perspectiva mesmo de popularizar a ciência, né? Que é tão, que é tão importante. Ô, é... Pode falar, pode comentar. Não, então. Estava falando que... E aí, um pouquinho, né? A gente traduzir essa linguagem, né? Tem um professor aí, o Alan Chalmers, que ele fala que a ciência pode ser considerada uma linguagem, né? Que ela é feita por homens e mulheres. E se a ciência é considerada uma linguagem, então a gente tem que pensar na alfabetização científica, né? Como é que a gente... Qual que é a escrita da ciência? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? E o WASHI tem nos oportunizado isso, né? A gente tratar essa temática com essa abordagem de uma maneira lúdica, divertida, e é um pouquinho assim. Celso e Jack, me diz uma coisa. Qual a similaridade que vocês enxergam entre você aumentar o seu pensamento horizontalmente que a ciência propõe e as artes propõem? Porque, afinal de contas, ciência e cultura, vamos brincar, é uma questão de existência, de necessidade. Como vocês enxergam isso? Posso começar? Pode. Então, a minha formação também, muito semelhante, né? Eu comecei com pedagogia, a Elaine foi na história, eu fui na pedagogia, depois minha formação passou pela psicopedagogia, pela psicanálise, que é o estudo das palavras, a arte e educação, fui me especializando, a gente já faz arte há muito tempo. Eu não sei me ver sem arte, desde criança, meus vizinhos dizem, nossa, você ia mesmo trabalhar com arte, porque desde pequenininha você já fazia teatro na sua casa, na garagem, né? Então, é um pouco isso, a gente vai dando ouvidos à nossa vocação, né? Então, eu acho que isso é importante. Depois de passar por esses, né? Por também, passei também por uma experiência forte de gestora de cultura e patrimônio aqui em São José dos Campos, na Fundação Cultural, por essa experiência também. E depois fiz um mestrado, comecei na Universidade Federal de Roraima, porque eu fiz um trabalho junto aos, as crianças, né? De dez abrigos, junto à CNUR e à Unicef, que em situação de refúgio aqui no Brasil, né? São crianças venezuelanas e de duas etnias também indígenas, né? E a gente percebe que criança é criança em qualquer lugar, né? Criança, o idioma universal da criança é a sua forma de ver o mundo, de experimentar. E a ciência tem tudo a ver com isso, né? Criança tem um pensamento científico, desde muito cedo, ela pode estar em qualquer situação. E aí a gente vê que lá nos abrigos de refugiados, por exemplo, o que fazia a gente feliz era ver uma criança brincar, uma brincadeira tradicional, e ela mesma passar por uma outra criança, né? Mesmo que o idioma estivesse confuso, o corpo e a dança e o canto traduzia tudo isso, né? Inclusive as suas angústias, né? Então, o Bola de Meia sempre olhou para esse lado aí da criança instigadora, científica, que tudo pesquisa. A criança não desmonta carrinho porque ela tem o espírito destruidor, ela desmonta porque ela quer saber como é que funciona isso, o que faz girar essa roda, né? E isso tudo, para nós, faz muito sentido. Também na construção da música, a criança nos instiga a todo momento um pensamento científico, né? Não, César? Que é interessante, né? Que na música a gente tem as questões físicas, né? Como violão, por exemplo, né? Aí tem a corda do violão, né? Tem a corda do violão, se eu pegar, dividir a metade da corda do violão, eu tenho uma oitava. Então tem todas essas questões. Aqui tem uma relação matemática. Então, quando você começa a descobrir que existem relações matemáticas entre os sons, né? E aí, e que a gente pode brincar com isso, porque, na verdade, a música é a brincadeira dos sons, é muito gostoso. E aí mostrar isso para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, e aprender, até aprender matemática, ou aprender também história através da música, aprender geografia através da música, que é muito legal, né? Porque tem a ver, tudo está interligado. Então, nesse processo é muito interessante, né? O que a arte proporciona nessas dimensões aí de aprendizado, né? E aí tem um pensador que a gente gosta muito, que é o Johan Wiesinger, que escreveu Homo Ludens, né? Que, partindo do princípio de que a primeira inteligência do ser humano é a sua capacidade de criar, de brincar, de rir de si mesmo, né? Então, os palhaços, os artistas sabem muito bem como fazer disso, né? Uma maneira mais suave de viver e mais consciente ao mesmo tempo, né? Do lugar aonde está. Então, eu gosto muito de citar o Johan Wiesinger, exatamente de pensar que a nossa inteligência é parte do nosso humor também, né? Tem razão, isso é ótimo. Só uma pergunta para a nossa audiência, já está todo mundo perguntando aqui. Vai ter música, Celso? Como que funciona isso aí? Pode ter, né? Poxa vida, que legal. Ô, Elaine, eu queria aproveitar mais um pouquinho para falar de qual foi a sua melhor experiência, qual foi a descoberta, além de você ser uma pessoa de humanas, e a gente sempre diz aqui no Nós Somos a Ciência, que toda ciência é humana, né? Então, as ciências humanas, elas são extremamente importantes, as artes como ciência também são muito importantes para a sociedade. Agora, dentro do Projeto Wash, qual foi, assim, o momento que te impactou mais até hoje? Olha, são vários momentos, mas o que mais impacta são as crianças, essa troca de saberes entre as crianças, os adolescentes, essa rede que se forma, o afeto, isso que a Jaque fala, a curiosidade, as crianças já são cientistas, né? O Papert falava isso, já tem muitos anos, a gente se inspira nele também, dizendo que as crianças são os primeiros cientistas, e que a gente deve estimular isso. Então, a alegria deles ao fazerem, ao descobrirem, e essa partilha que ocorre, é emocionante. E você poder levar isso, né, para vários lugares, né, porque a gente ainda, essa questão da ciência, ou trabalhar também com a iniciação científica, e a gente, o nosso programa, ele tem uma peculiaridade, porque nós estamos falando de iniciação científica para o ensino médio, né, e também do ensino médio compartilhar com as crianças. E isso faz muita diferença na vida da criança, do adolescente, porque muitas pessoas vão ter oportunidade de trabalhar com a iniciação científica só na graduação, e às vezes também não, né? E o quão é importante, o quanto antes, a gente começar a começar esse processo, né, valorizar essa curiosidade natural que as crianças já vêm, né, e eu sei que o, falaram que o Isaac Newton disse que enxergou, né, é longe, porque ele se apoiou em ombros de gigantes, né, e a gente também tem um ombro aqui generoso, de gigante, que é o Vitor Mamana, que pesquisou e idealizou esse projeto e juntou uma galera para poder construir esse programa, e a gente está bem feliz com os resultados, né, e queremos mais oportunizar isso, né, a ciência, a matemática, a cultura, criar a cultura científica também, né, e trazer esse lado também da cultura nessa perspectiva não só do entretenimento, mas também valorizar todas as culturas, culturas tradicionais, popular, erudita, mas esse papel de incentivar, estimular a cultura científica tem que, tem que ser muito valorizado e tem que estar presente em todas as ações aí, seja na educação formal e não formal, né, na sociedade. Tem razão, a gente sempre diz no Nós Somos a Ciência que um povo sem cultura é um povo doente, né, e a gente passa por um momento sem cultura científica, mas sem cultura também em geral, né. Jaque e Celso, me digam uma coisa, eu gostaria de repetir a mesma questão que eu fiz para a Elane e para vocês. Cite um fato marcante nessa trajetória nacional que vocês têm com relação ao Bola que foi assim, uma coisa que falou, poxa, tem aquele exemplo daquele menino que foi estudar não sei aonde por conta de um projeto que participou com a gente. Bom, nós temos a Claudete, né, a Claudete começou com a gente com seis anos de idade, ela deve estar nos assistindo, ela está nos Estados Unidos hoje, e ela foi até já presidente do Bola de Meia, uma menina com seis anos de idade que hoje já tem seus 25, e assim, sempre se recorda e sempre manda palavras carinhosas para nós como sendo a outra casa dela, né, Bola de Meia, esse ponto de cultura, ele é uma casa para muitas crianças, já foi casa para muitas crianças que cresceram, que nos convidaram para ser padrinhos de casamento, ou para na formatura, quer dizer, então assim, a gente acabou tendo muitos filhos, né, pelo Bola de Meia, Bola de Meia, eu falo, até que foi, é o nosso filho mais velho, né, Celso? Depois veio o Lucas, depois veio a Tainá, depois veio o Eric, Lucas, nós temos outros filhos que o Mundo e o Bola de Meia foi dando, né, e a Claudete é um grande exemplo, mas tem vários, né, tem vários, e aí as pessoas, assim, a gente até fala nas redes sociais, tal, e eles sempre lembram, ô, professor, você, deu outra referência para a gente de vida, tal, né, e é um pouco isso, assim, né, a gente sempre tem esse retorno, né, às vezes a gente se encontra no shopping, encontra em algum lugar, e sempre tem um carinho, né, é um carinho muito grande que eles têm pela gente, porque também, 30 anos que a gente está trabalhando com isso, a gente tem, hoje, os filhos deles já estão ouvindo as nossas músicas de novo, então é muito legal, né. Exato. Nós temos uma menina, né, que ela veio de uma, que o ponto de cultura, ele acolhe crianças de qualquer classe social, né, não tem nenhuma discriminação quanto à etnia, credo, né, gênero, qualquer coisa, e essa menina, ela, a mãe veio bater na nossa porta, porque ela falou assim, nossa, aqui é uma instituição sem fins lucrativos, então, mas a minha filha estuda numa escola particular, mas ela sempre passa, ela queria participar de vocês, aí é possível, né, a gente pode pagar, e tal, eu falei, não, não precisa pagar, você pode entrar e ver, conhecer como que é, e essa menina, ela se transformou tanto, que a mãe disse assim, porque ela chegava, às vezes, com um motorista, e para as nossas crianças aqui, aquilo era, como assim, ela veio com um carro, e eu não é o pai, não é a mãe, é o motorista, então, era de uma outra classe social, essa menina se transformou tanto em ouvir a realidade das outras, que nunca tinha tido um celular, ou que não tinha tido um computador, que elas vinham acionar os computadores aqui no Ponto de Cultura, essa menina já tinha o seu próprio, né, computador, e chegou um dia a mãe, com o olho cheio de lágrima, disse assim, Jaque, isso foi a melhor coisa que aconteceu para a Luísa, né, porque ela agora, o que ela ganha de mesada, assim, ela quer ajudar, comprar alguma coisa, um lanche, um biscoito, alguma coisa para as crianças, e eu nunca vi ela pensar no outro, dessa forma, né, então foi ali que ela descobriu que existiam diferentes classes sociais e diferentes realidades de vida, né, que morava numa comunidade de periferia e ela que morava num condomínio fechado, então foi uma mudança de paradigma e de pensamento que nunca mais essa menina esqueceu, e que ela leva para a vida toda, né, esse compartilhamento, essa generosidade de ver o mundo, e mais do que isso, hoje ela luta por direitos iguais, né, então isso é muito importante, a gente fica sempre orgulhoso de ver isso, a transformação do pensamento de uma criança que na observação do mundo traz para si mesmo na sua mudança de vida, né, isso é muito importante. É muito, muito forte o que você está falando e você deu vários elementos, né, o primeiro elemento é o elemento do professor, né, o professor que é esse agente transformador, que ele está em qualquer nível social, ele está em todos os lugares, ele faz realmente uma diferença muito grande na vida das pessoas, e o segundo elemento é como inserir pessoas diferentes nas mais diferentes situações para fazer um bem comum, que é a arte, a ciência e assim por diante. Elaine, daqui a pouco eu vou pedir para o Celso dar uma palinha, Celso, está preparado aí, Celso? Não vai falar depois que está desafinado o seu violão, não, porque eu sei que você entende. Eu sei que você entende de física, que você já deu afinada antes, eu tenho certeza. Mas, Elaine, eu gostaria que você explicasse para todo mundo a importância que o Walsh tem como poder transformador, e também queria mandar um salve para o Victor, que eu sei que é um, assim, eu sou um grande fã do Victor, né, que ele realmente é uma pessoa para ser observada com bastante atenção, porque ele é muito importante e, assim, parte do trabalho todo que a gente conhece, que você falou dos ombros gigantes, é visionário, né, então essa visão realmente faz muita diferença. Fala um pouquinho dos números do Walsh, né, como o Walsh funciona como ferramenta de transformação social, porque além de a gente ser jovens na iniciação científica, tem um trabalho aí de retaguarda desse pessoal que quer conhecer mais e que muitas vezes o Estado não enxerga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, são várias transformações, né, mas começar pelo local de trabalho. O Walsh, ele nasce em uma unidade de pesquisa, e hoje você conta nos dedos quais são as unidades de pesquisa que estão abertas para a comunidade e para ofertar um programa que leva a linguagem de programação, que leva o audiovisual, que proporciona a iniciação científica. E essa unidade estava, está localizada numa periferia em Campinas, as pessoas não sabiam muito o que era aquilo, achavam que era um centro de terapia intensiva, né, mas na verdade era um centro de tecnologia da informação, e aí ele primeiro tem essa conduta de gestor, né, e cuidando bem do bem comum, abre essa unidade para a comunidade. Aí vem essas crianças, né, com suas famílias, começamos com 25, com 30, com 60, chegou a 80, e a nossa capacidade de atendimento era somente 60, e a gente vai com a comunidade, aliás, quero mandar um abraço aí para a comunidade da Vila Olímpia, foi onde a gente começou tudo isso, né, e aí a gente dialoga com a comunidade a construção do programa, né, a gente define com eles os critérios para poder atender toda, todas as, todas as crianças, né, e começamos com vários voluntários, né, dando as oficinas de linguagem de programação. E aí junta o Instituto Federal também, que é outro parceiro muito importante, essa rede, e esse programa, ele articula no território os sistemas de ensino, né, a gente tem o municipal, estadual, federal, e vão agregando atores e instituições, isso também vai criando uma outra cultura, uma outra maneira também de fazer o extensionismo, né, e quando você vê a criança que achava que aquilo era um centro de terapia cientista, e passa e fala, olha, eu vou querer ser cientista, ou essa criança também, que começa com a gente, enquanto fazendo as oficinas, e que vai crescendo, e passa a ser bolsista, e começa a dar oficina em Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que compartilha isso com outras crianças que entrem em concurso público. Então, assim, são vários exemplos, essa sua pergunta me trouxe várias memórias, né, de como isso transforma e quanto é imensurável essas questões. Então, nós, nesses anos todos, a gente já realizou muitas oficinas, muitos eventos, acho que mais de 800 eventos, já participamos em várias Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, os nossos bolsistas vão para a SBPC, vão para a FEBRAS, vão para tantas outras feiras, e aí também você leva essa cultura também para o ensino médio, que começa a organizar, o ensino fundamental, que começa a organizar também a sua semana de iniciação científica, como faz os alunos lá da Panico, tem um programa municipal, vira política pública municipal, como é o exemplo lá em Prado Ferreira, né, que o prefeito Silvio eleva na proposta do executivo e aprova uma lei municipal que institui essa ação, né, e tantos outros institutos federais também que reconhecem essa metodologia e trata, né, junta a extensão, a pesquisa, e tantas educadoras e educadores também que têm, que têm esse encontro com a gente, né, porque a gente trabalha no contraturno do estudante bolsista e no contraturno do aluno que está na escola, né, então a gente cria essa rede e reconhecendo também os saberes e fazeres das escolas, das educadoras, então é tão grande essa rede, Will, e sem falar de um outro modelo que a gente também está consolidando, né, porque esse programa, ele, ele, ele tem um apoio, né, ele está vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, então, assim, o CNPq também tem políticas que atendam a, não só a iniciação científica, mas o ensino fundamental também, de repente todo mundo pensa que para ter acesso só ao CNPq você precisa estar na graduação, numa pós-graduação, não, então essa é uma instituição já reconhecida, tem isso também, e outras maneiras de aporte, né, a gente tem deputados que usam o dinheiro do recurso da LOA, né, da lei orçamentária anual, isso é uma coisa, assim, também muito importante, né, saber que os deputados podem, os deputados e as deputadas podem apoiar iniciativas como essa, atendendo uma política de Estado, né, porque todo Estado, todo ano, é aprovado as leis orçamentárias, né, e o OSCH, ele vem disso, de orçamento indicado por deputados, isso também é uma nova cultura de se fazer educação, de fazer ciência, né. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, realmente, tem muita gente, né, grande por trás, envolvido, e quando a gente vê recurso público sendo utilizado para esse tipo de finalidade, nos dá a certeza que a gente está fazendo a coisa certa, né, também tem muitas coisas acontecendo com recursos públicos, mas quando você direciona exatamente para quem precisa, alcança as periferias, quando você chega naquele ponto de poder mudar a realidade de uma pessoa através da ciência, da arte, da cultura, realmente você está fazendo o papel efetivo do Estado. Agora, eu queria dizer o seguinte, vocês vão preparar uma música para a gente, mas antes, lógico, eu vou fazer aquele merchanzinho. Pessoal, tem o canal do Osh, que a gente, no sábado, a gente vai inaugurar um programa nosso, o Bola, o Osh e o Nós Somos da Ciência, chamado Ciência e Cultura, Vamos Brincar. Esse programa, pessoal, serve para criança, porque ele é extremamente lúdico, o Bola são especialistas nisso, eu suspeito para dizer, obviamente, mas o pouco que eu assisti deles, eu já me encanteio com a qualidade do trabalho deles, e quem estiver em casa vai ter a oportunidade de receber um conteúdo de qualidade que você pode ficar tranquilo, despreocupado, que o seu filho não vai conseguir sair da frente da televisão, ou da internet, ou do computador, ou do celular por aquele período, porque a cor, a brincadeira, a musicalidade, daquilo tudo vale muito a pena. Da parte do Osh, a gente tem uma série de atividades educativas que vão acontecer, e a gente tem certeza que quem estiver em casa vai poder realizar um monte de atividades, crianças, jovens, ensino médio, fundamental, enfim, dá para aproveitar bastante as oficinas que o Osh propõe. E no caso do Nós Somos, pegar as entrevistas como essas que a gente está fazendo agora, com especialistas de todo o Brasil, cientistas, na sua maior parte, é para saber um pouco mais como a ciência altera a nossa vida, como ela pode interferir na nossa vida. Então, se você é um pouquinho mais adulto, o seu papai ou mamãe que está vendo a ciência ser cada vez mais importante nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, vai ter a oportunidade de descobrir como ela impacta a nossa vida. E, se você está em idade de escolher a sua profissão, a gente está preparando também uma parte para falar das carreiras científicas, porque a gente gostaria que as pessoas seguissem mais carreiras científicas, né? Também é uma premissa do nosso projeto. Mas, eu já falei muito, e eu gostaria que o Celso e a Jaque dessem uma palinha para a gente da arte do bola. Vocês conseguem, gente? Faz esse favor. Sim, a gente vai fazer aqui uma cantiga que o ritmo é muito próprio aqui da região do Vale do Paraíba Paulista, da onde nós temos a sede do Bola de Meia. E aí, vou contar uma coisa interessante, que as crianças, quando a gente começou a trabalhar em escola, numa determinada escola em 98, as crianças, elas gostavam de fazer country, se vestir para fazer músicas de outros países, que é legal também, mas quando a gente perguntava para elas, e aí, uma música aqui da região, vocês conhecem um ritmo? Elas não conheciam, tinham uma certa, assim, um certo distanciamento, não queria muito se colocar como esse homem piracuara, essa mulher, esse C. Piracuara, aqui do Vale do Paraíba Paulista, que fala um pouquinho, assim, né? Porta, portão, porteira, né? Que é esses piracuaras, que são aqueles que moram à beira do rio Paraíba do Sul. E aí, a gente pensou naquela frase do Mário de Andrade, que é preciso, assim, para pensar global, é preciso conhecer o próprio quintal. Então, nós começamos a instigar, né? Como os cientistas fazem, as crianças a pesquisarem o que seria dessa região, né? E acabamos encontrando o ritmo da catira, e fizemos, então, uma cantiga para elas no ritmo da catira, que é a catira do passarinho. Então, para vocês aí do Vale do Paraíba Paulista, para o Brasil todo. No pé da laranjeira, vamos lá, hein? Oh, meu Deus! Tem um minho de barro Pode ser do João, João de barro Pode ser do João, João de barro Tem um minho de barro Vou acampar Vou cantar pelos tempos namorados Vou cantar pelos tempos namorados Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo Vê tudo pequenininho Casa, cavalo, riacho Vê tudo pequenininho Casa, cavalo, riacho Olha o pé Essa é a catira do passarinho Vamos fazer assim É muito legal Bom, gente, eu sou o maior fã Não tem como dizer Tem como não gostar, gente? Não tem como Inclusive Eu vou contar um pouquinho Da estreia do nosso programa Eu falo assim Olha, eu vou convidar uma turma Assim, assim, assado Acompanha Na hora que eles voltam Eu tô tão emocionado Que eu falo assim Não tem como não gostar Imagine Que tá cansado de ver as mesmas coisas Às vezes, muitas vezes Todo mundo tá cansado de ver live Eu já tenho certeza disso É uma coisa que foi feita em exaustão Todo mundo tá fazendo Que é uma maneira de extravasar Esse período de isolamento social Que a gente tá precisando fazer Mas, dentro desse contexto Surgiram muitas iniciativas E é dentro desse contexto Que surge o Ciência e Cultura Vamos Brincar Então, você vai ter oportunidade Nesse sábado Dia 15 Às 19 horas De acompanhar a estreia Desse programa Fantástico Feito pra família Ele será repetido Quinzenalmente Pra você Porque é difícil produzir A gente produziu De uma maneira muito Muito participativa Elaine, quantas pessoas Estão trabalhando nesse projeto Diretamente, hein? Diretamente? Acredito que umas 15 20 pessoas Pelo menos, né? Me ajuda aí Pelo menos Pelo menos E muita gente Se descobrindo digital agora O Bola é muito digital E nem sabia Entendeu? Detalhe De vários lugares, né? De vários lugares De vários lugares De vários estados Cidades E a gente está Produzindo E aprendendo Ao mesmo tempo Fazendo oficina Descobrindo talento Assim, o making of Disso é fantástico E os aprendizados Também São muito bacana A gente tem a oportunidade Mesmo de Extravasar Isso que estava Engasgado na gente Mas de forma Que agregue Que tenha conteúdo Que tenha qualidade Que tenha um super zelo Pela coisa pública Afinal de contas A gente trabalhando Com recursos públicos Então tem que ser Bem usado Justificado E bem guardado Porque é de todo mundo Elaine Me fala uma coisa Qual foi a maior dificuldade Eu quase sei A sua resposta Qual foi a maior dificuldade Em todo esse processo Porque o Osh É um programa Extremamente Ele era presencial Ele era um programa Que era feito Ele é feito Nas escolas Oficinas E tal E qual foi a dificuldade Nessa transição Para o mundo virtual E ele está culminando Com essa questão Desse programa Que vai ser transmitido agora O que você enxergou Nesse processo Bom Primeiro foi Pensarmos Como seria O programa Daqui para frente Nesse contexto De isolamento Então a gente ficou Com essa inquietação Achávamos que A gripinha Ia passar rápido Mas não foi Tão rápido assim E aí nós ficamos Pensando Em várias estratégias E ao mesmo tempo Também Não só nós Como a sociedade Como um todo As crianças Os educadores Os educandos Isso foi comum Para todo mundo Como se Adequar A nova realidade Então E aí a gente pensou E como você falou Já vinha no contexto De muitas lives E eu sei que Professoras Professores Passaram a ser youtubers Os responsáveis Pelas crianças Passaram a ser mediadores Na tecnologia No acompanhamento Em casa Com as crianças Muita adaptação Nesse processo Essa questão também De um modo geral Esse desafio Que é Desde a questão Da banda larga Desde a Dos dispositivos Esse contexto Esse contexto ainda Que a gente Precisa universalizar O uso das tecnologias E também A apropriação Então foi Todo esse Esse caos E a gente Cada Cada realidade Está se reinventando Para Para superar Esse processo E aí Falei Bom Mas as crianças Também Já estão Ficando estressadas Os educadores Também As famílias Os pais As mães Os responsáveis Como é que a gente Dá conta Disso E eu acho Também Sempre foi Muito presencial E a gente Também tinha A preocupação De não Sobrecarregar De ficar Uma coisa Cansada Para as crianças A gente Embora Já tenha Algumas realidades Alguns alunos Que já estão Multiplicando As oficinas No modo Remoto Algumas Educadoras Com apoio Da nossa equipe E as coisas Estão Acontecendo E aí Falamos Como que a gente Passa Continua Com o programa Que a gente Também Não queria Parar E Como que a gente Vai fazer Aí veio Essa ideia Vamos procurar Alguns parceiros Vamos Popularizar A ciência Com Novas Ferramentas E vamos E como a gente Tem essa pegada Também Com a criança E tem Um universo A ser explorado De levar Conteúdos Contribuir Também Com esse processo De aprendizagem A gente falou Vamos E a gente Toca as nossas Oficinas Com essa Harmonia Com esse espírito De ludicidade De brincadeira Então nós Pensamos Vamos Juntar Com a cultura A cultura Científica A cultura De um modo Geral E vamos Trazer a cultura Da infância E porque Também A gente Atende Esse público Intergeracional E lembrando Que cada um De nós Já foi Criança E que tem Uma criança Eu sou criança Eu não admito Então assim A gente foi Superando Essas barreiras E muitas Reuniões Muitos diálogos Muitas ideias Então assim Vocês vão Receber Um produto Muito lindo Que está sendo Preparado Com tanto carinho No cotidiano Com tanto zelo E estamos Conseguindo Materializar isso Espero que seja O primeiro Eu estou falando Que é projeto Porque ele também Vai crescer Enquanto programa O primeiro O primeiro De muitos Sem dúvida Nenhuma Agora Vou fazer uma pergunta Um pouco mais específica Mas que é muito importante A gente esclarecer Para a audiência E Eu faço Para o Bola Mas ele serve Como Como réplica Para a Elane Também Já que E Celso Como é Relacionamento Entre meninos E meninas Para as artes Como acontece Tem mais meninas Fazendo arte Menos meninas Porque na ciência Tem essa discussão constante Não só meninas E meninos Mas assim Como é A divisão Desses atores Dentro do mundo Das artes Que vocês representam E depois eu pergunto Isso para a Elane Para que ela fale Um pouquinho Sobre essa questão De como é o público Que o Osh Com as suas oficinas Atinge Se tem essa segmentação Então É até interessante Essa pergunta Porque isso acontece Mesmo Eu vejo que Na arte Eu vejo O que eu tenho hoje De alunos Alunos Assim Virtuais É mais menina Do que menino Então Na arte Principalmente Porque Eu não sei Entender porquê Mas sempre tem Mais meninas Do que meninos E aí a gente percebe Que na ciência Parece que isso Se inverte A ciência Traz mais meninos Aproxima Do que meninas Mas eu acho Que nós estamos Num tempo Em que essas coisas Vão sendo modificadas Aos poucos Elas estão Cada vez mais Sentindo Que é Tempo de abrir De ampliar E não ter mais Contextos Entre meninas E meninos É muito ruim Eu tenho dois filhos Eu e Celso Nós somos casados E temos um casal De filhos Já jovens Uma com 16 Outro com 28 Então já Já estão Passaram Da parte Da fase Da criança Mas era muito ruim Quando a gente chegava Numa loja Ou num lugar Tinha coisas separadas Cor de rosa Para meninas Azul Para os meninos E tudo isso Minha filha Sempre questionava muito Porque o pensamento Dela sempre foi Muito crítico E nós sempre estimulamos Que não aceitassem as coisas Simplesmente do jeito Que elas estão Mas que sempre Perguntasse por que Que é assim Então eu acho Que a gente tem que Modificar isso Nós como educadores Como artistas E rompendo Isso Tem um provérbio africano Que diz É preciso Toda uma aldeia Para educar Uma criança Essa aldeia Ela pode ser virtual Essa aldeia Pode ser presencial Ela é no programa Wash O que nos encantou No programa Wash E com toda a generosidade Foi porque Mesmo assim Na fase adulta Nós não tínhamos Uma relação Com cientistas Não tínhamos Uma relação próxima E aí a gente vê O Will Nós somos a ciência E aí a gente vê O Victor Mamana Com essa generosidade Toda De um pensamento Científico Para todos E ele mesmo E a própria Elane Vai nos mostrando Mas vocês também Tem muita ciência E tecnologia No que vocês fazem E aí quando a gente vê Por exemplo Bola de Meia Tem um programa Um cantinho Que chama Barraca da Trocaria E Barganharia Então é um lugarzinho Que a gente organizou E as crianças Geralmente que fazem A gestão Disso Para não estimular O consumo Para o contrário Estimular A economia solidária Delas trocarem Entre elas Isso tem sido Muito legal Então hoje Já não posso dizer Que a grande maioria Que chega até aqui São de meninos E meninas Na música O Celso bem Coloca isso Mais meninas Talvez Os meninos Não foram estimulados Ou pensaram Com uma forma De diminuir O trabalhar Com arte e cultura Como se fosse Algo menor E isso acontece Também Na questão Da criança Todo mundo Alguns anos atrás Diziam assim Ah, aqui não é lugar Para criança Você come para lá Não pode aqui Não pode comer Só os adultos Que vão ficar aqui Ah, vai brincar Vai, mamãe e papai Estão falando Uma coisa muito séria Ué, mas brincar Não é sério É sério Brincar é coisa séria Brincar é como se fosse O trabalho Para nós adultos É o trabalho Para criança É onde ela Ressignifica Todo o seu pensamento Crítico E sobre o mundo Então nós precisamos Deixar brincar Brincar não é Algo menor É algo muito importante Para criança Para a gente ter uma ideia Até três aninhos de idade A criança desenvolve Cinquenta por cento Do seu cérebro Cognitivo Imagina como isso é importante Essa primeiríssima infância Tudo ela está absorvendo Tudo ela está captando Então nós temos que ter esse olhar E ir rompendo O que é de menino e de menina E pensar numa sociedade mais humana Onde agora nós vamos falar Todas, todos, todes Dos cis, dos trans E o que vier É ser humano É criança E está descobrindo o mundo Isso para nós É o mais importante Uau Eu não consigo acrescentar Nenhuma vírgula No que você falou Posso votar em você Já Eu queria saber Se você vai Sacar uma flauta Daqui a pouco Também Tem pensado É impossível Ou é muito difícil Pode deixar Ah, então está bom Elaine, agora talvez De falar Essa questão Como ela é tratada Dentro do projeto Osh E assim E como você estimula A diversidade Dentro desse projeto Que é tão importante A gente quer ver A diversidade acontecendo Em todas as áreas Da sociedade É, Will, essa questão Ela é muito séria E histórica A gente estimula as meninas E os meninos Sempre Mas tem umas dificuldades Também Que passam pelas questões sociais Assim A gente percebe Muitas professoras Encontram as meninas Para poderem fazer A iniciação científica A gente também E às vezes Elas não podem sair Porque tem que ficar Cuidando da casa Dos irmãos Então não é só uma questão De eu querer É questão de ter condições Para isso poder acontecer Então a gente tem que Romper com isso E dar condições iguais Para as meninas E os meninos E as meninas Logo muito cedo Já vão também Assumindo as tarefas De casa Do cuidar Da casa Do irmão A gente Está percebendo isso Quantas educadoras Vêm conversar com a gente Ou tantas Adolescentes Falam Olha, eu queria Ou já entraram no programa E já tiveram que sair Porque tem que Ficar cuidando Dos seus irmãos Cuidando da casa E aí tem que ter Essa ação articulada Para garantir Esse direito Também Das mulheres Estudarem A gente já está Em A sociedade Já demonstra Nós mulheres São mais de 50% Da população E nem por isso Estamos nos espaços Como deveria Estarmos Ainda Ainda há uma diferença Isso não é só com as crianças Há uma diferença Há uma diferença ainda Que seja de remuneração De trato De reconhecimento De políticas E a gente tem que refletir Até que ponto Porque não é só a escola Que educa A sociedade educa Em casa educa Até que ponto A gente também não está Contribuindo Para manter Essa situação Até que ponto A gente não está Educando em casa Para que só as meninas Ficam cuidando E os meninos não A gente tem que Mudar a postura E fazer esse diálogo Não é colocar meninas E mulher Ou contra o homem E vice-versa É buscar esse encontro Para a gente superar Essas barreiras Porque A inteligência É comum A homem E a mulher E a gente precisa Criar essas condições Para romper isso Tem vários programas Ações Que estimulam Que estimulam Essas iniciativas Mas ainda Tem que mudar Essa cultura também Temos que romper Com esse patriarcado Aos poucos A gente vai atingir Se tudo der certo A gente pretende Sempre pensar E produzir conteúdo Baseado nesse respeito Mútuo Independente Da escolha De credo Opção sexual Isso aí Tanto faz A inteligência Oi? Pode falar Não podemos deixar Que parece que É uma questão De gosto Da menina Ou do menino É uma questão De criar condições Para isso E também Desmistificar Parece que a ciência É uma coisa De outro mundo As matérias Exatas Também Por que tem Por que tem mais Mulheres na licenciatura Do que homens Por exemplo Então São reflexões Que a gente Tem que fazer E ir rompendo Isso Legal Elayne Eu até queria Pode falar Pode falar Na fala Da Elaine Que a alegria Que é poder Trabalhar no programa Osh Com essas escolas Que foram citadas Com essas cidades Que foram citadas Aí O pessoal do Panico Assim Que é um grupo De educadores Mais sensíveis A essa nova geração A esse novo tempo E assim O que a gente sabe É que assim Tudo muda A única coisa Que é permanente É que tudo muda Então assim Nós também Temos que mudar Com esse novo momento Que se passa E aí eu quero Deixar um recado Muito assim De amor Para esses educadores Que estão aí No fronte Todos os dias E eu Quando era pequena Meu sonho Era ser professora Ser professora Era algo assim Maravilhoso Era de uma dignidade E isso foi diminuindo Parece Não As mulheres foram fazer Magistério As mulheres foram fazer Pedagogia Porque é uma faculdade Mais simples Não Não é mais simples Por ela Passam todas as profissões Desde o cientista O doutor Todos passam Pela educadora Pela professora Então eu deixo um recado Para as professoras Assim Que olha Se no mundo Não seria melhor Ele só é um pouco melhor Porque vocês existem E as crianças Também Não fiquem tão apavoradas Estamos juntos Vamos conseguir superar Essa pandemia Crianças Vamos ouvir muita música Vamos tocar Vamos explorar Esse mundo Criar formas melhores De viver nesse planeta Que se tem uma coisa Importante É essa consciência O Leonardo Boff Sempre fala disso Na Carta da Terra Que eu super recomendo Devia fazer parte De um plano curricular Começar pela Carta da Terra Que ele nos dá Essa dimensão De que Somos todos Da mesma família Que é a humana E moramos Na mesma casa Que é a Terra Que é o planeta Terra Então quanto a gente Precisa cuidar Desse planeta Terra Cada dia mais E com sensibilidade Sejam homens Mulheres Pessoas sensíveis Ao que a natureza Nos dá Tão generosamente Todo dia Tem razão Está aquecendo Está aquecendo O beijo Já que eu estou Só aguardando A gente pode fazer Já que é brincadeira Já que é lúdico A gente tem Tem aqui A flautinha Que chama Flauta doce Ela tem açúcar? Não, não É doce Porque era feita De madeira De bacieira Por isso que É, né E aí é o seguinte Contra esse caos O melhor aí, Celso Todo mundo vai querer saber Não, a flauta doce Ela chama Flauta doce Porque antigamente Ela era feita Da madeira Da macieira Por isso que chama Flauta doce E aí tem uma coisa Que é legal Que ela tem família Eu não estou Vendo a câmera Direitinho Essa aqui É uma flauta doce Também Só que maior Agora deu para ver A mãe é filhinha Que coisa linda E aí Antigamente era feita De madeira Agora é feita De plástico E o pessoal Acha que essa flauta Que é de brinquedo Mas é uma flauta De verdade Que dá para tocar Até uma música Assim, ó Dá para tocar A música de verdade Não é brinquedo Aí tem algumas pessoas Que para brincar Mais ainda Com a flauta Toca duas Não acredito Olha, eu vou falar uma coisa Para vocês Eu estou pensando Nossa, como é que eu vou Como é que eu vou lidar Com essa turma Tão talentosa, cara Vocês do Bola O pessoal do Osh É muita areia Para o meu caminhãozinho Está louco Eu estava falando Só um detalhe Eu estava falando Das coisas Dos tamanhos Por exemplo Aqui Deixa eu ver aqui Aqui eu tenho Dois tubos diferentes Do tamanho Aqui é melhor Dois tubos diferentes E aí cada tubo Tem um som lá E aí a gente vai fazendo Som com tubos Pura ciência Olha o tamanho disso, gente É diferente Aí vai A gente vai brincando Dessa forma E aprendendo notas E aprendendo música Bom, gente Vocês que estão nos assistindo Estão tendo Uma pequeníssima amostra Da qualidade Das coisas que são por vir Tá, então Imagina quando a gente Juntar todo esse tempero Numa coisa só E colocar para o mundo Que é o que merece mesmo Elaine Quais são as suas expectativas Para Além da lógica Do orgulho Do que a gente Propõe fazer Mas assim O que você acha Que vai acontecer Com o projeto Do lançamento Do programa Em diante Que a gente vai ter Vai ter muito tempo Ainda para Para poder trabalhar E produzir coisas Desse tipo A expectativa É a melhor possível A gente está fazendo Com tanto carinho Com tanto amor E poder levar Esse conteúdo De ciência De ser cultura A cultura Cultura da infância De poder encontrar Mais parceiros Parceiras De gente que queira Colaborar com Com o projeto Com o programa Para que a gente Continue disseminando isso Que a gente continue Popularizando a ciência Cultivando a cultura A cultura do bem comum Do brincar Do bem viver Então são As expectativas São as melhores Que a gente Tem trabalhado A partir de adesão Das escolas Das instituições E que essa rede Que essa nova ferramenta Também possibilite A gente chegar Em vários outros locais Que a gente ainda Não conseguiu E que venham Mais apoiadores Para o programa E eu tenho certeza Que tem muita gente Por aí Tem várias instituições Que estão fazendo E que tem muito A contribuir com a gente Com bola Com nós somos Então nós somos Nós somos isso tudo Não é verdade Bom gente Está quase chegando No final É óbvio Que vocês vão terminar Com uma música Não tenho dúvida nenhuma Porque é para segurar A audiência Algumas coisinhas Eu aprendi 20 anos de televisão De carreira televisiva Mas quais são As expectativas Do bola E assim Eu Assim Agora Sem brincadeira Vocês são De uma qualidade E o Washington De uma qualidade Que tem tudo Para explodir Não é a questão Da mídia Não Mas assim A mídia Ela tem essa força De colocar O que está guardado Para mais gente E quanto mais A gente colocar Isso daí Mais gente Vai ter acesso A essa quantidade De coisa boa Que está por vir Quais são as expectativas De vocês Celso e Jack Uma coisa Que está sendo Importante Para a gente Que é legal É o quanto Que a gente Também está Se reinventando E aprendendo E isso E isso é É muito É muito Gratificante Esse aprender Aprender A fazer De novo Porque a gente Acaba ficando Jovem de novo A gente já está 30 anos Parece que a gente Está começando Então Dá essa Jovem habilidade Na gente E a gente Consegue ser Jovem de novo Porque É o reaprender Total Principalmente Nesses momentos Agora de pandemia Enquanto a gente Fazia As nossas Lives Na escola Ao vivo Mesmo A gente está fazendo As lives Via internet Então Ter que lidar Com as tecnologias Isso está sendo Bem Gratificante No sentido Assim A gente está Tendo que se reaprender Se reinventar Enquanto linguagem E aí Isso é importante E aí Eu quero Fazer um agradecimento Em público Porque o Will É um dos Incentivadores Para nós Aqui no Bola de Meco Sempre fizemos As coisas Muito presenciais A gente quer As crianças Botando a mão Na água No barro Brincando De carrinho De rolemã Subindo na árvore Descendo No balanço A gente quer muito Ver isso Tudo acontecendo Mas O I, o Procopio O pessoal do Nós Somos a Ciência O Programa Watch O Victor e a Elaine Incentivadores Incondicionais Desse processo De passar isso Do presencial Para o digital O virtual O Programa Watch Rapidamente Conseguiu se adaptar E aí a gente Super parabeniza Porque Num momento De pandemia Como esse O Programa Watch Vem ser um alento Sabe Ele vem ser esse lugar Que eu posso deixar A criança Que eu posso falar Para os pais Dos meus alunos Olha Deixe lá na frente Escutando O que tem Porque eles vão Aprender muito E para nós também A gente está Cada vez mais Assim Aprendendo O quanto Que esse mundo Virtual Ele é importante Ele acessa Ele comunica Ele aproxima Para pessoas 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 De tantos Tantos lugares Tão diferentes E com sabedorias E fazeres Tão importantes E potentes Para a mudança Desse país Então parabéns O Programa Watch Os apoiadores E quanto mais Apoiadores melhor Porque a gente sabe Que isso vai chegar Cada vez mais Onde tem que chegar Então a gratidão mesmo Ao Semadenha Ao Vitor Aos professores As prefeituras Que são parceiras Aos parlamentares Que estão aí sensíveis Não importa É um algo Suprapartidário Não importa Esse ou aquele E sim É uma política De Estado Com I maiúsculo Que pretende ficar E eu assim Cada vez mais Estou percebendo Que nós Faremos Algo presencial Mas esse Virtual também Tende a ficar Então muito agradecido Will e ao Nós Somos a Ciência Ao Programa Watch Obrigado Imagina Olha gente Chegamos a uma hora De transmissão Uma hora e dois minutos Passa muito rápido A gente nem percebe Tem muitos assuntos Mas assim Eu queria muito Que todo mundo Que estivesse assistindo a gente Que aguentou assistir a gente Até o final Tivesse a oportunidade De acompanhar Sábado Eu estou sendo militante Do negócio É isso Tem que ser Sábado Às 19 horas Ciência e cultura Vamos brincar Você vai ter a oportunidade De ter contato Com o mundo Que não é que não existe Mas que a gente conseguiu Compor da forma humana Que a gente enxerga as coisas Então Você está do outro lado da tela Vai ter a oportunidade De trazer seu filho Assistir Uma coisa bacana Poder fazer uma atividade Científica Fazer uma brincadeira Ouvir a arte Da melhor qualidade Ouvir educadores Das melhores qualidades Um beijão para a Tati Um beijão para o Procópio Que ajuda muito Wagner Gente Eu não quero nem Eu não posso nem ficar citando aqui Que eu vou ser muito injusto E Parabéns para a Elaine Pela iniciativa Elaine Você foi a agregadora De muitos mundos E ainda é E será sempre Uma grande referência Para todos nós Obrigado mesmo Tá bom? Gratidão a você Aí O Will Nós somos A toda a equipe Que está trabalhando Nesse projeto Nessa construção O Osh É feito a várias mãos E seguimos juntos Um beijão Gente Com produção De Rafael Procópio Assessoria de imprensa De Denise Pereira Enfim Mais um monte de gente Muito obrigado Pela tradução de hoje E Celso Manda brasa Bora na rede Um beijo para todos Do Bola de Meia Eu hoje andei e saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi Não era igual As coisas são diferentes Os pensos são diferentes E a gente é diferente A gente é diferente E o que temos de igual O que é? Coração que bate assim Coração que bate assim Muita paz Muita paz Muita paz Valeu gente Tchau 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 Tchau